Olá, família Através dos Espelhos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vlog do meu dia, porque eu vou atender... Quantos pacientes eu vou atender hoje? Você. Vou atender três pacientes, são todos perto aqui. E eu me inscrevi pra um evento gratuito do YouPix, pra quem gosta de marketing digital, o YouPix é, tipo, topíssimo. E vai ter um evento gratuito com a Thalassa Coutinho e ela fala de branding e de você, tipo, conseguir colocar um diferencial na sua marca, ela vai falar sobre o Big Brother, vai ser incrível. Resumindo, e aí a gente vai lá, depois a gente se inscreveu. Tiago tá muito animado, pois ele ama o Big Brother. Amado. Então eu vou atender e depois a gente vai pra lá. E os eventos deles são bem complexos, sempre tem uma galera incrível. Só que é longe, é muito longe, eu tenho que atravessar a cidade pra chegar lá. E Tiago quer tentar cortar o cabelo, eu acho que eu não vai dar tempo. Porque o meu primeiro atendimento é meio de pouco, agora já são quase 11 horas. Mas Tiago quer tentar cortar o cabelo. Eu quero cortar o cabelo. Vamos, vamos dar o nosso melhor. Tiago não conseguiu cortar o cabelo agora, a gente vai ter que esperar um tempinho mesmo. Almoçamos, eu vou pegar meus aparelhos, as coisas que eu vou levar hoje. E aí daqui a pouquinho eu vou sair pra atender. Agora é 11h30, eu saio meio-dia. Gente, eu deixo todos os sapatos aqui, porque senão eu simplesmente não lembro que eles existem. Eu quase comprei uma botinha igual a essa pra ir na Lula de Mel, porque a gente foi pro sul, né? Era frio. Só que eu já tenho uma dessa, então eu deixo todos eles aqui, vou colocar sapatilha. Eu gosto muito de usar esses sapatinhos abertos, só que meu medo é chover, São Paulo não tá facilitando, né? Então vamos de sapatilha. Já estou mais arrumada, que até usei, passei um batom vermelho, já que depois a gente vai pro YouPix. E hoje eu vou levar esse daqui, que é meu aparelhinho de Tens e Fez. Ele não é um investimento super caro, meu pai me deu de presente, mas eu acho que ele fica ali em 600 reais. E ele ajuda bastante nas dores dos pacientes e também ajuda na recuperação da força muscular. Então, colocando o aparelho e o paciente fazendo o exercício junto. E hoje eu vou levar, porque a última paciente, ela tem sentido bastante dor, e aí eu coloco pra ela poder fazer o exercício junto com o aparelho, e aí facilita, porque às vezes ela tem tanta dor que ela não consegue fazer o exercício. Estou aqui, acho que eu só vou passar um ativador de caixas aqui nas pontinhas. Gente, eu tô louca pra cortar meu cabelo, ver se eu consigo marcar pra amanhã, porque assim, ele tá enorme e eu tô cansada, eu quero cortar ele, tipo, aqui, assim. E aí já vou sair. Adivinha quem ignorou o que eu tava fazendo no vlog? Eu mesma. Todos os pacientes já foram atendidos, que foram três. E eu tô aqui na estação de trem esperando o Thiago e o Maluque pra gente se brigar. E aí já vou sair. E aí já vou sair. E aí já vou sair. Chegamos. E aí E aí Música Música Chegamos bem cedo, aí estamos tomando aqui cervejas, Maria Luiz não tá querendo aparecer depois da cerveja, né? Acabei de ver a Mac, gente, a Mac é sócia da Carol e agora eu tô esperando começar, eu quero muito ver a palestra da Thalassa, que eu amo o posicionamento digital dela. Não dá pra te ouvir. Música Acho que vocês já perceberam nas últimas quatro semanas, né? A gente tem pra uma quarta semana de programa, que isso tá dando o que falar. E isso daqui são um passo das manchetes que a gente viu nesses últimos tempos, que são bem significativas quando a gente olha o tanto que esses criadores de conteúdo barra influenciadores, né? Eu não vou falar que só tem creator lá dentro, porque também tem influenciador, tem, né, que a gente tava conversando hoje, tem um cara do esporte, tem o cara da música, né? Então, mas a gente tá vendo que desde busca por sororidade no aumento do Google, até como que a boca rosa caiu na desgraça de beleza, então, o negócio tá fervido. Então, o BBB tem denominado muitas hashtags nas últimas semanas, não se fala em outra coisa. Mas a gente, pela primeira vez, a gente tá vendo um reality show com influenciadores que realmente tratam pessoas. A gente tá falando sobre esses influenciadores, a gente já viu outros reality shows com creators, né? O próprio aprendiz agora foi o ano passado, diferença com ex-celebridades, que na verdade é um monte de blogueira, blogueira. Já teve até um entubado da Sony aos anos atrás e tal, mas nunca deu tanto boom como tá tendo agora, né? Então, qual que é o efeito que esses caras tão trazendo pra nossa, pro nosso, nesse nosso universo de criadores de conteúdo, de influenciadores, e entender melhor. Eu queria começar fazendo uma pergunta muito simples, assim, tipo, na opinião de vocês, qual que é o efeito que esses influenciadores tão tendo no programa, assim? Qual o papel que vocês enxergam deles lá dentro? Quem quer começar? Tá fácil. Posso começar? Por favor. Eu acho que é a curiosidade de conhecer a fundo pessoas que você sempre acompanhou. Tá. E não só pessoas que você acompanhou, porque não necessariamente você acompanhava essa pessoa e agora você tem curiosidade, mas eu acho, assim, pessoas famosas. Todo mundo quer saber da vida pessoal de pessoas famosas, certo? Infelizmente. Sim. É a real. Então, eu acho que eles estarem ali totalmente vulneráveis, e mesmo quem não entrou pra estar vulnerável, quem entrou, não, eu fico só pra... Não tem como estar confinado, não tem como ficar vulnerável em algum momento. E isso as pessoas gostam de ver, eu acho. Eu acho que é esse o efeito. Levar pessoas que não assistiram normalmente que elas gostavam. O meu, pelo menos, eu assisti. E o que eu tava falando? Há 20 anos eu lembro do primeiro. E vi coisas, assim, pontuais ao longo dos anos. Mas nunca tinha comprado PPV na minha vida. Eu acho que a maioria focou muito na boa reputação. E, pra mim, eu não sei, eu tô até se esquecendo de falar, mas a única pessoa que focou, de fato, em comunidade, foi a Manu. Pela forma como ela tava se comunicando, mesmo com o público dela. É, pra mim, claramente, que ela conhece o público que ela tem. O público, alguns jargões que ela usa, né? A questão do falha sensata, e criou um histórico dele muito bacana. Então, eu acredito que ela focou muito mais no todo, muito inteligente, inclusive, se alguém estiver assistindo e quiser me contar o que, estamos aí. Ficou um pouco mais. Ficou um pouco mais. Maravilhoso. É, porque realmente é admirável como ela fez. Mas a maioria focou muito na questão da reputação. A Bianca também, que eu acho que vai ser com bastante falta. Mas na coisa business, como, né? Tipo, meio Kylie Jenner ali, tem uma linha de perguntas. Mais duras. É, então, era uma oportunidade muito boa dela expor, né? Massificar, de fato, o negócio dela. Então, usando a imagem dela. Qual é o papel disso? Dessa análise. Pois é, então. A minha área é o branding pessoal, né? São marcas pessoais, pessoas. Então, sempre tive muita dificuldade de abordar o meu tema, tipo, pra massa, né? De falar como é importante. As pessoas têm uma visão de branding pessoal como se fosse, tipo, ah, é a empreendedora, a empresária, de falto, que vai sair na capa da Forbes, né? Uma Kylie Jenner da Vida. E é isso. Então, a minha missão era desconstruir. E, quando rolou toda essa história, eu já tenho um histórico com marketing de influência, por já ter tido agência de influência nessa época. Então, assim, foi um método perfeito. Eu falei, cara, eu entendo sobre o branding pessoal, eu trabalhei com marketing de influência, eu vou ficar de olho. Então, quando eu vi toda essa história da Manu, eu falei, cara, isso dá um estudo do caramba, porque, assim, queria conversar. Quem é que fez isso? Eu fiquei bem na nóia mesmo, sabe? Ela tem uma agência, né? Não, não é ela. Ela tem uma agência que ela criou. É, então, aí começou e ela tem uma agência que ela criou. O pai dela comentou. O pai dela comentou e falou, você sabe que é a agência dela, né? Eu sei. Aí eu, tipo, puta. Fazendo o cálculo com o inverso, o BBB é um dos maiores celeiros de influenciadores digitais do Brasil. Subseleiros? É, todo mundo que sai de lá, sai com milhões de seguidores, com o Facebook muito empregado, e vai fazer esse tipo de ação, acelhar o BBB depois. Então, eu acho que é a junção dos dois. Traz um corpo integral desses caras que... Chegou o mar e morreu aqui, ó. Exatamente. E, ao mesmo tempo, as estrelas e ascensão, que não eram famosas ainda. Então, acho que é um cruzamento aí muito interessante. O que eu achei bem legal também é que, além de eles terem feito isso, a Gina Indelicada frustou, né? Porque ela vinha fazendo, o perfil, no caso, vinha fazendo uma cobertura, não sei se todo mundo consegue, mas estava fazendo uma cobertura super legal de cada dia. E aí, quando teve essa ação da C&A, foi uma publicidade que fizeram com o perfil, com a Gina Indelicada também, para que publicasse. Então, acredito que ainda não chegaram os influenciadores que estão caurindo do BBB, para os presentar. Eu não sei quem mais falou, eu vi, porque eu acompanho o Gina Indelicada, eu achei muito legal. E ajudou a propagar, né? Já terminou o evento, pessoal. Mas depois está fazendo barulho. Você quer gravar agora. Não. Ai, que gente gostoso. Você já gravou? Vai, sinta. Agora sim, vamos lá, voltando. Já terminou o evento, estamos voltando para casa, com o Guilherme das Cervejas. É um tremendo. E em casa falam um pouquinho dos insights, mas falaram bastante de autenticidade e de comunidade, que é uma coisa que eu gosto de falar bastante das histórias. Estamos voltando. A cancha. Eu gosto de vídeo, que eu não sei desligar. Chegamos em casa. Tiago e Maria fizeram patê e guacamole. para comer com pão ou com torrada. Oi, gente. Cadê? Chegamos, fui top lá. Né? Falaram bastante coisa legal. Assim, vou fazer um post no Instagram com uns insights e coisas que a gente pode trazer para a vida real. Tá acabando já? Por favor? Ah, eu acho que sim, né? Tudo bem. Então, quero fazer mais vlogs, mostrando minha rotina, coisas que a gente faz aqui em casa, até de comida mesmo. Então, se você gostou, se inscreve no canal. Deixa o like. Deixa o like. Comente. Comente, eu leio todos os comentários. Compartilha. Manda no WhatsApp para aquele amigo. Segue nas redes sociais. Segue nas redes sociais. Principalmente no Instagram, que eu coloco bastante coisa da rotina. Faça uns posts sociais. Me segue no... No Instagram. Segue Maria Luisa. Segue Vegano Thiago no Instagram também. Você falou o Insta dele, não falou o meu. É Malu Juscelia. Ela não vai pedir nada. Beijo! Tchau, tchau.